Agora, um outro dado preocupante, mas na área da educação. O Brasil perdeu mais de 7 milhões de leitores, isso nos últimos 5 anos. A redução no número de leitores foi em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e classes sociais. A pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro mostrou ainda que mais de metade da população não lê livros e que o país perdeu 11 milhões e 300 mil leitores desde 2015. Muito triste, né? Um dos fatores apontados para essa queda seria o aumento do uso das telas no tempo livre. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com a Zoara Fahila, que é coordenadora da sexta pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Boa tarde, Zoara. Seja muito bem-vinda ao Conexão. É um tema muito importante que nos chama a atenção. E a pergunta que fica é, além da gente estar perdendo leitores, ainda não se sabe o impacto das telas na nossa mente, no nosso desempenho, porque há pouco tempo, cerca de 10 anos, que a gente tem a internet no celular. Então, a gente ainda não tem noção do tamanho do prejuízo, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Obrigada por esse convite. É muito bom a gente poder divulgar a pesquisa, né? Pois é, a gente não sabe ainda qual o impacto disso em questões de cognição, mas a gente já pode supor que, na medida em que você troca um livro por estar na internet, nas redes sociais, certamente você tem prejuízos aí no acesso ao conhecimento, na forma de você estar interpretando textos, estar absorvendo os conteúdos, né? Então, isso já é possível avaliar. E quando a gente abre esses resultados que você apontou, né? Por faixa etária, acho que um dado que é preocupante é a redução no percentual de leitores na faixa de 5 a 10 anos, né? Que é o momento em que você está formando esses leitores, né? Tanto formando na questão de uma alfabetização mais plena, uma proficiência na leitura, como também despertando o interesse deles pela leitura de livros, pela leitura de literatura. E se a gente tem uma redução ali, isso certamente vai impactar as edições futuras, né? Então, é realmente preocupante, né? A gente até tenta entender o que pode ter acontecido nesses últimos 4 anos, né? Porque nessa faixa etária, na edição passada, de 2019 e 2020, não tinha redução. Na verdade, foi uma faixa etária que tinha um aumento no percentual de leitores. A gente imagina, né? Quer dizer, são muitos os fatores, mas a gente acredita que um dos fatores pode ter sido a pandemia, né? Nessa faixa etária, porque essa garotada ficou longe das salas de aula presenciais, né? Muitos tiveram dificuldades de acesso às aulas online, né? E a gente sabe que esse é o momento desse despertar para a leitura e da formação desse leitor, né? Então, certamente, isso impactou na formação dessa garotada. A gente percebe isso também no Fundamental 1, né? Tem uma sintonia aí entre essa faixa etária e o Fundamental 1. Também houve uma queda. E a única faixa etária que a gente não percebeu queda foi no Fundamental 2, né? E a gente imagina, porque a gente analisa, sempre compara uma edição com a outra. E na edição passada, o 5 aos 10 foi onde a gente tinha encontrado o maior percentual de acréscimo de leitores. Provavelmente, essa garotada passou agora para o Fundamental 2, né? Dos 10 aos 14. Então, conseguiu manter aquele patamar, porque eles tiveram essa oportunidade de ter essa formação mais plena, mais completa, né? Mas você levantou a questão do interesse pelas telas. A pesquisa também pergunta o que as pessoas fazem no tempo livre. E houve um aumento também de 2015, né? A gente olha sempre para a série histórica que começou em 2007, para a gente poder ver as mudanças, as mudanças mais impactantes, né? De 2015 para agora, você tem uma elevação de mais de 30% do uso do tempo livre, né? Dos brasileiros, na internet e nas redes sociais, né? E quando a gente analisa também esses números, um dado que, pelo menos, me inquietou foi o que as garotadas, o que as crianças nessa faixa etária, né? De 5 a 10, estão fazendo no seu tempo de lazer, no seu tempo livre, né? 43% delas estão com o celular ligado nos videogames, né? Então, quando você diz, não, estou usando a internet para acessar a informação, também estou lendo livros, né? Estou buscando outras formas de pesquisa. Ok, né? Agora, quando a gente pergunta o que você faz na internet, a grande maioria está em sites de... em... chats, desculpa, com troca de mensagens, né? Então, e a gente sabe o que a gente recebe por meio das redes sociais, né? É muito fake news, é divertido, tem piada, gostoso a gente dar risada. Agora, é um tempo que você está usando da sua vida, né? Para dar risada, não para você ampliar seu conhecimento, o seu repertório de cultura, a sua visão de mundo, isso vai impactar a sua vida, né? Na tua vida profissional, né? Você vai ter um conhecimento, né? Até para ser aplicado no seu cargo, na sua função, reduzido, né? Zoara, inclusive, a pesquisa trouxe um dado, me desculpe até te interromper, mas é que eu não quero deixar passar esse ponto, que onde que as pessoas leem mais? É na escola? É em casa? Elas leem mais em casa, né? Inclusive, esse é um dado importante que você está levantando, porque também a gente está vendo uma redução da leitura na sala de aula, na escola. Houve uma redução na sala de aula, nas bibliotecas, e que também é um dado preocupante, né? Porque a gente sabe, a gente fala, está, lê em casa, mas quem lê em casa? Quem tem livro em casa? E uma grande parcela das famílias brasileiras não tem livros em casa, a gente pergunta isso também, né? Tem o livro didático, que é distribuído pelo governo, a criança tem lá, mas livros de literatura as famílias não têm. Então, se ela não está lendo na escola, mais de 60% das escolas brasileiras não têm uma biblioteca escolar, e as crianças dependem, a pesquisa também diz, né? 60% delas dependem da biblioteca escolar para a leitura dos livros indicados pelos professores, né? Então, a gente tem alguns desafios muito importantes, né? A família tem um papel muito importante no despertar do gosto, né? A gente também verifica quem foi seu influenciador, pergunta isso para o leitor, para o não leitor. E, entre os leitores, muito mais indicam que os pais liam para eles, que os pais liam em casa como exemplo, que têm livros em casa, e até que presenteiam com livros, né? Então, essa valorização do livro dentro de casa é muito importante para despertar o interesse pelo livro e pela leitura. Só que quantas famílias, né? Qual o percentual de famílias que não é leitora, que não tem livro em casa? Aí você tem que ter essa possibilidade de acesso nas bibliotecas, né? 1.500 bibliotecas foram fechadas nos últimos anos. Então, realmente, eu acho que o nosso desafio... O que a pesquisa está nos dizendo? Que o nosso desafio aumentou, né? Ele já era grande até 2019, e agora ele... Aí a gente tem que olhar para a formação do professor leitor, para garantir essas bibliotecas escolares em todas as escolas, pensar... Eu escutei isso, eu acho muito bacana. A biblioteca não pode ser a biblioteca do silêncio, ela tem que ser a biblioteca do barulho, né? Eu acho que você tem que trazer a comunidade para dentro dela para estar desenvolvendo atividades, contação de história, trocando experiências, né? Eu acho que não tem muito segredo, né? Eu acho que a gente tem tantos modelos que deram certo, tantos especialistas dizendo o que a gente precisa fazer, né? Então, eu acho que o importante é você ter políticas públicas que sejam o guarda-chuva de tudo isso e que orientem essas ações, né? Principalmente para essa população que não tem possibilidade de adquirir o livro, de consumir o livro, né? A gente precisa olhar para esses dados e fazer algo, né? Porque quando a criança tem acesso ao livro, realmente tudo muda. A gente sabe da importância da leitura para a formação e a partir do momento que a internet vem, as redes sociais vêm, vários especialistas dizem, olha, quando você tem esse consumo de conteúdo rápido, seja por um stories, uma coisa, vem a dopamina, te dá um pouquinho ali de prazer, aí você já vai para outro conteúdo, você já se perdeu no outro, você perde a sua capacidade de concentração. Então, além da falta de conhecimento, você perde a sua capacidade, realmente, de concentração, de aprender de uma forma mais profunda e qual é o efeito disso para o país a longo prazo. Então, precisamos realmente pensar, né, em estratégias para encarar esse problema de frente. Zoara, muito obrigada, viu? Estamos aqui sempre de portas abertas. Eu que agradeço, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Exato. Muito obrigada. Obrigada, até mais.